Ane Face é o aplicativo de hoje. O aplicativo de hoje é como fazer uma imagem e falar. Você vem na Play Store, clica na Play Store. Você vai escrever aqui na lupinha Ane Face. Quando você escreve aparece esse nome, você clica nele. Clicou, aí você vai clicar em Instalar. Instalar. Ele vai instalar, tá? Pronto, instalou. Você vai clicar em Abrir. Está verificando aqui. Aí você vai clicar aqui, Abrir. Bem aqui embaixo. Abrir, nessa teclinha Abrir. E aí vai aparecer isso aqui para você, olha. Tá? Vai aparecer esses comerciais aqui. E vai aparecer essa tela aqui. Porém, você compra se você quiser. Tá? Aí você vem bem aqui em cima, olha. Bem aqui em cima tem uma setinha. Está vendo uma setinha aqui? Você clica nela, nessa setinha. Clica na setinha e ele vai abrir. Aí o aplicativo já traz essas imagens aqui já, olha. Tá? Mas você pode colocar as suas. Então, você clica no mais aqui. No mais. E você vai escolher uma imagem. Você clica aqui ou você tira uma foto. Eu vou escolher uma imagem. Vou escolher uma imagem. Aqui da minha galeria. Aí eu quero uma imagem lá do meu Bitmoji. Aí eu vou clicar aqui no meu Bitmoji. Eu clico no meu Bitmoji para escolher uma imagem daqui desse aplicativo. Eu já tenho ele instalado no celular. Aí você clica em avatar, né? Que vai aparecer os seus avatars. Aí você pode... Eu quero adesivo, avatar, moda, teclado. Se você quiser colocar esse Bitmoji no seu teclado, você ativa. E tem os produtos também aqui da Bitmoji, mas eles são um pouquinho caros, né? Ó. Vou abrir aqui para você ver, ó. Aí tem as camisas, tem um monte de coisa aqui, tá? O teclado, para você ativar o teclado no seu computador. O meu já está ativado. Então, não preciso mais ativar. Moda, tá? Aí ele vai aparecer aqui, né? Para você escolher a roupa que você quiser. Tá? Avatar, o seu avatar, olha. Tá? Bom, agora eu quero adesivo mesmo daqui. Eu vou escolher uma figura aqui. Né? Vou escolher uma figura. Vou procurar uma figura aqui. Vou escolher essa aqui, ó. Vou escolher essa foto. Aí você dá o zoom nos cantos, puxa nos cantos dela. E depois você clica aqui, ó. Você vem e clica nesse Vzinho aqui de OK. Clica. Aqui, olha. Aqui já apareceu, olha. Tá vendo? Aí você vai ajustar tudinho nos seus lugares. Eu vou puxar aqui. Vou puxar aqui. Vou puxar aqui. Vou puxar aqui. Vou ajustar o olhinho e botar bem dentro, ó. Tá vendo que aparece um zoom, ó. Para a gente visualizar direitinho. Tá? Eu acho que a boca está boa. Vou puxar mais um pouquinho para dentro aqui, ó. Tá? Então, pronto. Ajustei o meu rosto. Aqui coloquei as bolinhas tudo nele. Perfeito. Agora eu clico em OK. Na setinha verde. E aí eu vou gravar a minha voz agora. Aí aparece esse botão aqui de gravar. O play. E o compartilhar. Que é para mandar para o WhatsApp. Então, eu vou gravar aqui. Ó. Para parar. Parou. Aí eu vou dar o play. Permitir. Você permite. Olá. Tudo bem com vocês? Eu sou a Simone. Aí eu dou... Eu clico aqui, ó. Eu clico. Aparece esses comerciais. Você sai deles, tá? Tenta fechar aqui. Mas é normal, tá? Aí agora aqui, olha. Bem aqui tem uma bolinha, olha. Essa bolinha é para você escolher a voz. Você vai escolher a voz. Vamos ver essa bem aqui. Olá. Tudo bem? Eu vou clicar de novo na bolinha. E vou puxar de novo. Permitir. Você permite. Clica na bolinha até chegar na voz que você quer. Permitir. Você permite. Olá. Tudo bem com vocês? Eu sou a Simone. Aí eu dou... Eu clico aqui, ó. Aí eu clico. Clico. Então, é isso. Tá? Aí aqui, olha. Você vai escolher aqui os modelos que você quer. Se você quer esse aqui, ó. Tá vendo? Se você quer esse, quer que tenha um óculos, o chapéu. Se você quer esse aqui com a coroa. Esse aqui de óculos. Esse, ó. Aí você vai escolher qual você quer. Tá? Aí você sai escolhendo aqui eles, né? Colocando os adereços neles. Tá? E... Aí tem um monte, olha. Tá? Eu vou escolher esse com esse aqui, ó. Pronto. Vou ficar com esse aqui. E aí eu dou... Eu vou... Eu pego e vou clicar em compartilhar. Compartilhar. Aí ele vai demorar um pouquinho, porque ele vai compartilhar. Ele vai carregar pra compartilhar. Vai renderizar. Pronto. Aí ele vai mandar eu escolher. Aí eu escolho... Ou eu escolho o WhatsApp. Ou eu escolho o InShot. Pra ajustar, fazer alguma coisa. Tá? Então era isso. Espero que vocês tenham gostado. Da dica maravilhosa. Tchau. Se inscreve no canal, pro nosso canal crescer. Tá bom? Tchau.